Música Oi pessoal, daqui é o Matines para mais um vídeo Bem pessoal, no vídeo de hoje vamos ver aqui o que é, pois é, o Envolve-se de 2 E antes de começarmos, já sabem, deixarem 10 likezinhos e apoiem, ok pessoal, não custa nada, deixarem aquele likezinho. Bem, agora vou fazer aqui o guia, pois é, vamos para o training, como é habitual nestes vídeos, estou aqui a explorar os personagens todos. No último episódio, pá, tivemos duas personagens, tivemos aqui o Unc, e antes do Unc, tivemos aqui o Paladin Sfarl, ok. Hoje vamos então aqui com o Tech Sergeant Unc, vamos ver se fica um personagem só, ou se ainda jogamos de bootjack. Depende, se perdemos, se não, fica só o Sargent Unc, ok. Bem, bora lá, estou aqui a começar com o Sargent Unc. Já vi onde é que ele foi, já vi onde ele está. Guerra . Então, o que tal? . . . . . Você deve estar jogando agora, veja o seu passo. Estão prontos? Re-envolta-se em baixo Vem cá, vamos lá Vem cá, vamos lá Vem cá, vamos lá Vem cá, vamos lá Ok, estou aqui, o que parece Oi? Ah é? Outra vez? Está-se bem Vamos ver lá Vem cá Vem cá Vem cá Ok, vamos lá Vem cá 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 aqui O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?